Estamos de volta com o AgroRecord e olha só, o governo do estado de São Paulo criou um comitê para conter o avanço do greening, a pior praga da citricultura. A doença alcançou a maior incidência em quase 20 anos nos pomares de São Paulo. O levantamento feito pelo Fundo de Defesa da Citricultura aponta que 38% das árvores do Parque Citrícola de São Paulo e de Minas Gerais estão com sintomas de greening. O decreto do governo de São Paulo determinou a formação de um comitê estadual para controlar o avanço da doença. Entre as medidas previstas estão campanhas de conscientização, fiscalização de pomares abandonados e fortalecimento da pesquisa para aprimoramento do controle e soluções para a doença. Para o presidente do Fundecitrus, o decreto é fundamental para a citricultura. O greening é a doença que mais destrói as produções citrícolas, elimina os empregos e precisa ser tratado de forma coletiva por toda a sociedade. O greening alcançou a maior incidência em quase 20 anos nos pomares de São Paulo e do Triângulo Mineiro, as maiores regiões produtoras de laranja do país. Quatro em cada dez árvores estão infectadas. Especialistas do setor destacam a importância da urgência do combate ao greening. A citricultura paulista e mineira movimenta 15 bilhões de dólares anualmente. Adiciona 2 bilhões de dólares ao PIB, arrecada 180 milhões de dólares em impostos para 350 cidades e gera 200 mil empregos diretos e indiretos. Uma armadilha simples está ajudando os agricultores da região. A placa é amarela para atrair os insetos e tem uma espécie de cola para capturar os bichos. São cerca de 120 como esta espalhadas pela plantação de laranja em Altinópolis. Nas últimas semanas, essas armadilhas indicaram uma incidência de greening, a praga da laranja, acima do esperado. Há quatro anos atrás, na época crítica, nós capturávamos em torno de 40 insetos no mês. Esse ano agora, como aumentou muito a incidência de psilídeo, em uma semana só nós capturamos 119 psilídeos. O psilídeo é o inseto vetor da bactéria que espalha a doença pelas plantas. A praga foi identificada em 2004 no Brasil e está presente em praticamente todas as plantações de laranja e outras frutas cítricas, como limão, lima e tangerina. Este é um pé doente, indicado por uma faixa de isolamento. A coloração amarelada das folhas e os frutos murchos, escuros e pequenos, são os principais sintomas. Ainda não existe solução para a praga, que se mostra resistente a alguns defensivos. Já detectamos a resistência do psilídeo a alguns inseticidas. Mas se vocês, citricultores, fizerem já a rotação de produtos com diferentes modos de ação, é possível diminuir a população de psilídeo e ainda recuperar esses inseticidas mais para frente. Os bons tratos durante o ano agrícola, que começou em maio e vai até abril de 2024, ainda são a melhor solução, incluindo a rotação de produtos. Só assim é possível garantir que a quantidade de laranja saudável seja maior que as contaminadas e continue dando lucro a quem produz. Precisamos eliminar plantas doentes, principalmente em regiões onde a incidência é baixa. Fazer boas pulverizações, acompanhamento de armadilha amarela para as incidências do psilídeo e nós temos que conviver com ele, infelizmente.